Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros de curso. Boa noite, Fábio. Eu tenho que agradecer a Deus, como sempre faço, em primeiro lugar, por estar participando deste evento. E queria agradecer também a Cristiane, que foi minha... Ela fazia terapia crânio-sacral e ela me avisou a respeito do workshop. Foi quando eu compareci, foi quando eu me inscrevi no curso. Fiquei muito encantado, eu não lhe conhecia, o Alas. Foi uma pena. Quer dizer, acho que nada é por acaso. Acho que tem o dia certo de a gente conhecer as pessoas. E eu fiquei muito contente. Apesar de que, vamos dizer assim, eu não consegui superar algumas coisas ainda, mas conheci ferramentas novas para poder trabalhar tudo isso aí. Foi, assim, momentos mágicos da minha vida. Eu, que sou um garoto de 77 anos, eu acho que... E já estou aposentado há sete anos, a gente tem muita dificuldade. Mas eu tenho que agradecer muito a você, Wallace, e a toda a sua equipe, e a todos os companheiros nossos, aos colegas nossos de curso, porque foi maravilhoso, né? Foi muito bom, foi... E eu espero que, em outras oportunidades, participasse de outros aprendizados com você, Wallace. Porque eu acho que eu, quando era garoto, eu fiz um curso de caligrafia no professor de Franco. E o título do livro dele era Sempre é Tempo. Então, nós temos sempre o tempo para aprender. Não importa a idade. Não importa o tempo nosso. Sempre é tempo para a gente ter um aprendizado, ter palavras para conversar com as pessoas. Eu sempre fui, trabalhei, sempre atendendo gente, durante 48 anos, eu sempre atendi pessoas com problemas muito graves, certo? Fui delegado de polícia, então, por 38 anos. Então, o pessoal até dizia para mim, mas como é que você consegue ter toda essa sua tranquilidade? Eu disse, olha, dentro da minha... Na fora da minha delegacia tem uma caixinha. Quando eu saio, eu coloco os problemas. Quando eu chego na minha casa, eu coloco os problemas da delegacia, tiro os da minha casa, resolvo de lá. No dia seguinte, deixo os de casa e pego os da delegacia. Então, eu acho que eu sempre vivia assim. Eu sempre gostei de levar problema de um lado para o outro. Mas foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, Wallace, de te conhecer. E espero, e peço a Deus que lhe abençoe muito e que te deixe cada vez... Você cada vez melhor do que você já é. Você é um... Como dizia a gente, diz a Inagira, você é um cara muito bacana e muito iluminado. Parabéns e obrigado por esse momento. Parabéns. Parabéns.